Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Dará início às 18h aqui no Youtube Vamos conferir a próxima live de hoje Comenta aí qual é a sua melhor live, deixa aí nos comentários e vamos para a próxima Logo em seguida também teremos DJ G Sample E dará início às 19h também no Youtube Você não vai perder o DJ G Sample e vamos conferir a próxima E também teremos às 20h30 a live do Sandro DJ Dará início às 20h30 também no Youtube E vamos para a próxima Confira nas outras plataformas Teremos Mayara e Maraíza que dará início às 15h no programa da Eliana Mayara e Maraíza também teremos Thierry no Domingão do Faustão Que dará início às 18h com Thierry Essas são as lives de hoje que vai rolar aqui no Youtube E também nas outras plataformas Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí Deixa aí nos comentários com o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo E também me segue aí no Instagram JuninhoPost21 JuninhoDivulgaçõesOficial Segue lá e também deixa aí seu like E aí, comente também qual é a sua melhor live de hoje Que é para fortalecer o nosso canal Sejam muito bem-vindos E até o próximo vídeo Um abraço a todos Um abraço a todos E aí, comente também E aí, comente também